Às 10 horas e 45 minutos registrados no sistema, está aberta a Presidente União. Então, passaria a ler a Sistema Legislativa. Declaro aberta, no horário previsto, a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Redação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença do nobre deputado professor Clayton e, remotamente, do nobre deputado Fernando Pacheco. Leitura da ata. A presidência no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião é a Sistema Legislativa de discutir e votar o parecer de redação final. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que é cumprida a discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes proposições. A pauta a ser lida e já, de pronto, avoco para mim a relatoria dos projetos de lei que serão votados no dia de hoje. Havia alguma, a Sistema reivindica alguma relatoria? Não, em sentido, avoco as relatorias para que eu possa, à medida de sua votação, possa fazer a verificação da redação a ser votada. Fica suspensa a presente reunião, por tempo determinado, até que possamos receber os projetos que estão sendo votados em plenário. Número 3.723 de 2022, dispõe sobre diretriz para a elaboração... Ah, desculpe. Sessão. Constato a presença aqui, agradeço, do nobre deputado Marquinhos Lemos, do nobre deputado... O nome do deputado Fernando Pacheco. Muito obrigado, deputado. São dois projetos já aptos a votação. O projeto de lei 3.723 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. E o projeto de resolução de 178 de 2022, que altera o artigo 6 da resolução 5.347 de 2011, de autoria da mesa da Assembleia. Essa presidência já avocou a relatoria de ambos os projetos. Coloco em discussão o projeto de lei 3.723 de 2022, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, incerta a discussão. O parecer, quando tem a redação final da matéria, de acordo com o provado em plenário. Como voto... Em votação. Senhores deputados que concordarem com o parecer, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Em discussão, o projeto de resolução 178 de 2022. Em discussão. Se algum dos senhores deputados quiser discutir, não havendo quem queira fazê-lo, coloco em votação o parecer, que é que contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado em plenário. Em votação, os senhores parlamentares que concordarem com o parecer, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar e determina a laboratória da ata e encerro os trabalhos agradecendo ao deputado Fernando Macheco e ao deputado Marcos Lemos pela presença. Está encerrado a sessão. Está encerrado a sessão. Aprovado. 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 Aprovado.